Música Boa gente deste planeta, trago-vos aqui um pequeno excerto de como o calado dá um baio ao Otávio Lopes. Por outro lado, também servirá para tentarmos perceber que espécie animal é o Otávio Lopes. Isso consegue dizer que ele tocou ou que não tocou. Aqui conta a decisão do árbitro que por acaso nesse jogo, em caso de dúvida, apitou sempre a favor do Benfica. Isto prova que a pressão que o Benfica andou a fazer desde que Luís Felipe Vieira se foi queixar de Fábio Varíssimo no jogo, já não me lembro da Taça da Liga ou qualquer coisa, a partir daí os árbitros que nos outros jogos, em alguns jogos é verdade, quando o benefício da dúvida não foi dado em favor do Benfica, foi dado em favor do adversário, mas na maior parte dos jogos a coisa estava equilibrada. No jogo do Braga foi o que se viu, o benefício da dúvida era sempre o que o Benfica. Tu fazes esse papel propositado ou é o que trabalhas em casa em frente aos pés? É que eu já não consigo entender. O grande erro do árbitro neste jogo aqui... Isto é propositado ou...? O grande erro foi só a não... Pá, sério, na maior parte das vezes eu não percebo o que este gajo diz. Pá, o gajo é gago. Pá, é tipo... Fónix? Coitada da Mariana, pá, que está mesmo ao lado do gajo, pá. Deve ficar toda salpicada de saliva, que nojo, pá. Pá, já trabalhei com um gajo assim. No final de uma reunião, a mesa era só baba. Baba. Pá, de qualquer maneira, se alguém souber que tipo de espécie animal o gajo é, pá, deixe-nos mentores. Os pedidos impropelos estarão a ser ouvido, nada disto tinha acontecido. Mas esta nomeação incomoda o Benfica para o jogo de amanhã, por século... Nada. Nada. Eu nem sei de onde é que o Otávio vai tirar estas coisas. Era isso que eu lhe queria perguntar. E além disso, como é que ele sabe o que é que aconteceu? Perguntaste a quem? O Artur Soares Dias? Ó, calado. Responde à pergunta da Mariana, pá. Ah, agora não gostas. Não, não gostas, então, desculpa. Mas eu tenho que te revelar as minhas fontes. Ah, espera aí. É Mariana... Eu tenho que te revelar com quem eu falo. É Mariana, não. É Mariana, não. Não tenho que te revelar com ninguém, calado. A Mariana, não. As minhas fontes nem a ti, nem a ninguém. Portanto, tu esqueces. Ah, tu é fonte. Mas os outros são topeiras. Eu sou jornalista. Certo? As tuas são fontes. Não, não, não. O Benfica eram topeiras. Ah, é, 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 é. Eram topeiras. É, 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 é. Porque a prova de... Até o dedo quase cai. Como é que estás a uma escolha... Desculpa lá. Mas como é que a palavra topeira é assim mesmo a ser conhecida? Não foi por causa de um processo que se chama topeira? É topeira? Está ligado com o Benfica? Não, não, não. Calma, calma lá. Calma lá que você tem que perceber o reino animal. Topeira já se fala há muitos anos. Você que não conhece a topeira, isso é um problema seu. Existe no reino animal. Calma lá. Não, não, desculpa lá.